A modelo internacional angolana Maria Borges prevê no período de 30 de junho a 20 de julho uma degressão pelo país no âmbito da promoção do potencial turístico nas províncias do Namib, Huila, Malange, Zaire e Luanda. Segundo o diretor-geral do Instituto de Fomento do Turismo, Afonso Vita, que falava em conferência de imprensa, a estratégia da consagrada embaixadora do turismo angolano passa pela promoção dos recursos naturais e culturais do país além fronteira, bem como a atração de investimento no setor. O nosso país é abençoado em termos de recursos turísticos, mas nós vimos que estes recursos ainda não têm tido o valor que deveriam ter. Há países africanos que todos nós conhecemos, que têm menos de 10% daquilo que Angola tem, mas em termos de aproveitamento estão muito melhor posicionados em termos de chegadas turísticas. E é isso que esse projeto quer mostrar, de que é possível sim valorizar os nossos recursos e criamos empregos, criamos riqueza ao lado de outras áreas como agricultura, petróleo e outras. Portanto, o objetivo principal é a valorização dos recursos naturais, culturais que o nosso país tem. No périplo pelas províncias, a embaixadora do turismo angolano vai manter contato com os governadores locais, bem como participar em workshops, exposições, desfiles de moda e sessões de vídeos e fotografias em vários pontos turísticos das províncias visitadas. Afonso Vita disse ainda que a escolha de Maria Borges deveu-se ao facto de ser, até o momento, uma figura que tem uma imagem consolidada dentro e fora do país. A primeira embaixadora do turismo angolano, Maria Borges, fala desse novo desafio. Estou muito ansiosa para conhecer as províncias, muitas delas nunca tive a oportunidade de lá estar. Ouvi falar do que está a acontecer em termos de potencial turístico. É importante lá estar e ver para ter a experiência única e própria e vivida. Eu acho que me baseio muito nas experiências vividas. O meu objetivo será, estou pronta, vou ver entre os meus networking, meus contactos e apresentar as oportunidades de investimentos cá no nosso país. Maria Borges foi descoberta no concurso Elite Model Look aos 17 anos. Agenciada de imediato pela Step Model, participou no concurso Ford Supermodel of the World Angola, sendo a vencedora do mesmo. Começou discretamente no mundo da moda internacional com participações nas semanas da moda Lisboa e Portugal Fashion e dali participou no Fashion Weeks de Nova York e Milão, fazendo numa temporada 17 desfiles nos Estados Unidos. Em Itália, foi a manequim escolhida para abrir o desfile da marca Rocco Barroco, honra normalmente reservada a grandes top models.